É um mito, por vezes, às vezes temos que parar para recuperar de um treino mais puxado ou até ficarmos doente e não é por ficarmos dois dias ou três sem treinar que vamos perder tudo aquilo que fizemos até àquele momento. É um mito porque nós, independentemente das dificuldades que às vezes são muitas, nem que seja andar, temos que ir até ao fim. É um facto. Para mim, acho que correr dá muita liberdade, uma pessoa sente-se bem e encara o dia-a-dia de outra forma. Obrigado. 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 Obrigado.